A ideia era sair pela porta da frente assim, parecendo uma adolescente. Tirar a peruca dele. Mas o traficante de Angra dos Reis, Clavino da Silva, conhecido como Baixinho, não chegou nem perto do portão. Os inspetores penitenciários perceberam a atitude suspeita e acabaram com o plano de fuga. Qual é o teu nome? Clavino da Silva. Clavino, de 42 anos, é condenado a 73 anos e 10 meses de prisão. Ele estava na galeria B7 de Bangu 3, que abriga os chefes da maior facção criminosa do Rio. O que ele não esperava era que os agentes penitenciários dessem continuidade à operação asfixia nas celas, que esse ano apreendeu mais de 7.300 telefones, além de joias, e o pegassem no flagra. Clavino foi encontrado com uma máscara e roupas da filha, no complexo de Gericinó. A filha dele, Ana Gabriela e Leandro da Silva, é suspeita de ter ajudado o pai na tentativa de fuga. Outras oito visitantes, uma delas grávida, também são suspeitas de terem auxiliado o criminoso. O traficante foi encaminhado para a penitenciária Laércio da Costa Pelegrino e sofrerá sanções disciplinares. A filha e os visitantes foram levados para a delegacia, com a suspeita de facilitação na tentativa de fuga.